Lilique e Tigor marcou mais uma vez um encontro na loja com seus amiguinhos, clientes e toda a turma. A maior expectativa em torno da nova coleção da marca, que é super badalada entre os pequenos. Lilique e Tigor veste as crianças com graça e encanta com os mais variados estilos. E também tem os acessórios mais bacanas do universo infantil. Mas eles querem mesmo é desfilar a nova coleção para uma plateia exclusiva de papais e mamães orgulhosos. E você também vai curtir tudo a partir de agora. Solta o som DJ que Lilique e Tigor está na passarela. E você também vai curtir tudo a partir de agora. E você também vai curtir tudo a partir de agora. E você também vai curtir tudo a partir de agora. E você também vai curtir tudo a partir de agora. E você também vai curtir tudo a partir de agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.